Fala galerinha doutor, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo com vocês Eu vou fazer um react de um amigo meu Primeiro vídeo que ele postou ontem E vamos ver como é que ele agiu Na apresentação dele e no canal dele Embora sempre a primeira vez O motivo do meu canal vai ser humor Vergonhoso, figatinho, sabe? Abertura boa Fala galerinha massa, beleza? Aqui quem fala é Kleber Lima Sou da Paraíba E atualmente moro aqui no Rio de Janeiro E galera? Espera aí Fundo com a cortina de florzinha, mano Nada contra, mas florzinha, mano Eu posso ter uma parede azul no teto Uma televisão no final, mas florzinha Cortina de florzinha? Qual é, mano? Qual é? Que merda, hein? Vamos lá Trago para vocês aqui Muita história bacana Até porque o motivo do meu canal Vai ser humor Trazer alegria para vocês Espero que vocês gostem Tá, porque nordestino tem história para contar, né gente? Tá demorando demais E uma Cheio de história bacana E tenho certeza que uma dessas histórias Algum de vocês já passaram na vida E que com certeza vão se identificar Vamos rir bastante Desde já agradeço Conto com a força de vocês E é isso aí, galera Tomo junto Que merda Sabia não Beleza, galera Lembrando também, gente Sempre que puder Vou estar postando vídeo aí Do meu dia a dia E passando direto para vocês Ver o que é que vocês acham Se vocês se identificam com alguma coisa Zoando a galera no trabalho Zoando o pessoal na rua Zoando assim, né gente? Na linguagem do nordestino Brincando com a galera na rua Tentar interagir um pouco com vocês aí Para vocês ficarem por dentro De tudo que acontecer aqui no canal Passar algumas ideias para mim também Isso aí é bacana Caralho, o maluco é brabo Ainda fica, mano O maluco é um guerreiro Se tu vier aqui Eu boto do meu lado aqui Sentado aqui Todo o programa aqui Para falar sobre isso aí Porque tu é um cara É um mito É um mito Isso porque tem um amigo Que me chama de mito O motivo do canal é esse, né galera? Vai tomar o meu lugar Vai ser humor Vai ser brincadeira E espero que cada uma Dessa história Vocês se identifiquem Posso interagir comigo Eu interagir com vocês aí E tomo junto Contar com a força de vocês Estamos a retar Ia se enrolar Ia se enrolar Ia se enrolar Imprevisou na hora Tenho certeza absoluta disso Imprevisou na hora Mas até que Para o primeiro vídeo Começou bem Não há nada que Se esperar do primeiro vídeo Porque Primeiro vídeo A gente não anda com Não há muito recurso Em quem A gente possa fazer um vídeo De alta qualidade Como canais grandes fazem Sabe? Vem que vem Girando 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 Pou Ele é o melhor pirata Que eu já vi É É o que parece Tá 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 aí Tá aí Fã boa Fã boa Bom galera Vou deixar o link Do canal dele Embaio aqui na descrição Não deixe de se inscrever Não deixe de se inscrever No canal dele também Dá uma força lá E Conto com a ajuda de vocês Espero que ele também conte E Até a próxima galera